E aí o Jonathan dominando pela direita, Thiago Ribeiro passou a pedida pra ele, Thiago bateu! GOOOOOOOL! Refia! Dá uma certa! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! E é de Thiago Ribeiro, número 11! Jonathan, perfeito! Thiago Ribeiro só tirou do Jefferson de pé esquerdo pra balançar suavemente a rede do Botafogo e saiu pra homenagear a filhinha que nasceu essa semana. É Milena o nome dela. Pra você, filha! Tá certo, Thiago! Tá isso, homenagem!